Quando você chegou, a minha vida então mudou Veio ao mundo e agora mexeu comigo Você me fascina, meu centro de atenção, menina O meu som, tu és Você me faz tão bem, minha vida sem te não faz mais sentido Hoje tudo é por você, minha linda pequena, eterna bebê Ui, ai, choro de emoção Ui, ai, fica meu coração No bem do amor, em você que eu vou pensar Oh Julie, oh Julie, Julie Marques Oh Julie, é tudo só pra você Minha razão de viver Oh Julie, oh Julie, Julie Marques Oh Julie, é tudo só pra você Minha razão de viver Quando você chegou, a minha vida então mudou Veio ao mundo e agora mexeu comigo Você me fascina, meu centro de atenção, menina O meu som, tu és Você me faz tão bem, minha vida sem te não faz mais sentido Hoje tudo é por você, minha linda pequena, eterna bebê Ui, ai, choro de emoção Ui, ai, fica meu coração No bem do amor, em você que eu vou pensar Oh Julie, oh Julie, Julie Marques Oh Julie, é tudo só pra você Minha razão de viver Oh Julie, oh Julie, Julie Marques Oh Julie, é tudo só pra você Minha razão de viver Oh Julie, oh Julie, Julie Marques Oh Julie, é tudo só pra você Minha razão de viver Oh Julie, oh Julie, Julie Marques Oh Julie, é tudo só pra você Minha razão de viver Oh Julie, oh Julie, eu sou eu Obrigado.